Na ressaca de uma grande goleada europeia, o Benfica continua aqui a dar prioridade às renovações de contrato, mas há também alguns jogadores a serem cobiçados e outros que começam a ser apontados ao Benfica. Desculpe tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Roger Schmidt é um treinador feliz e completamente rendido ao Benfica. O técnico da Zagat admitiu que a goleada frente ao Clube Bruges por 5-1, que valeu apuramente para os quais final da Liga dos Campeões, teve um sabor diferente. Deixando ainda vários elogios ao apoio dos Benficistas. É um sonho para toda a gente. Estou feliz pelo Benfica e também pelos adeptos. Nunca vi tanta paixão e amor pelo futebol como aqui. Na Alemanha nem imaginam o que o futebol significa para os adeptos aqui em Portugal. E nós estamos a tentar deixar-os orgulhosos e felizes. Disse o treinador alemão à Amazon Prime Video. Após a goleada aos belgas. O certo é que o Benfica tem feito uma temporada absolutamente incrível. E tem apresentado um nível absolutamente fantástico. E um dos grandes responsáveis é Roger Schmidt. Aliás, o Benfica já está a procurar uma renovação com o técnico alemão. Que deve começar a ser trabalhada com mais afinco no final desta época desportiva. O certo é que os adeptos são completamente maravilhados com a equipa. E Roger Schmidt vai perceber o quão grande pode ser a onda vermelha. É que os bilhetes para o jogo entre o Benfica e o Vitória já estão escutados temporariamente. Devido à grande euforia por parte dos adeptos com este grande momento da equipa. O jogo só vai ser dia 18 de Março na Caterale pelas 18 horas. Em jogo a contar para a 25ª jornada do campeonato. Mas de facto os adeptos estão completamente loucos para continuar a ver o Benfica e apoiar esta equipa. E esperemos que esta temporada 22-23 continue a ser magnífica. Vários jogadores do Benfica em destaque na UEFA. Rafa Silva que marcou o 1º gol da goleada do Benfica frente ao Clube Rouge. Concorre ao prémio de melhor jogador da semana. Juntamente com Tomás Müller do Bayern de Nique. Fica aí o Tomori do Milan e Marco Correla do Chelsea. Já o 1º gol de Gonçalo Ramos surge entre os candidatos a melhor gol da semana. Na corrida está outro gol apontado na luz. Mas por Bjorn Major do Clube Rouge. Sterling do Chelsea, Gnabry do Bayern de Nique completam a lista de candidatos a melhor golo da semana. Além disso, João Mário, Rafa Silva e Gonçalo Ramos também integram a equipa da semana da Liga dos Campeões. Ramos bisou e fez uma assistência. E é mesmo o jogador com maior pontuação dada pela UEFA com 13 pontos. Tem sido de facto um grande regresso a casa. Florentino Luiz, média de 23 anos, que voltou depois de dois empréstimos. Primeiro ao Mónico e depois ao Getafe. Regressou ao Beifica e tem apresentado um nível absolutamente incrível com 42 jogos disputados na equipa das Águias. 3.193 minutos em campo e 3 assistências. Tem sido aqui um dos grandes protagonistas nesta temporada fantástica do Beifica. E é um dos homens de confiança de Roger Schmidt. Portanto, aqui um dos elementos-chave da equipa das Águias. E as boas exibições não só no Campeonato Nacional, mas também na Liga dos Campeões, têm feito com que ele ganhe cada vez mais interessados. Já se falou por diversas vezes do interesse por parte do Liverpool na contratação de Florentino Luiz. Mas agora aparecem duas equipas italianas também interessadas no jovem médio. É o Milan e o Nápoles. Estão a observar de forma bastante atenta este médio e defensivo com muita, muita qualidade. Florentino Luiz, de facto, tem sido aqui, sem dúvida, uma grande surpresa nesta temporada. Tem-se exibido a um grande nível. E tendo a demonstrar tanta qualidade é absolutamente natural. Comecem a surgir várias equipas interessadas no seu concurso. Aquilo que o Beifica tem de fazer é tentar segurar ao máximo este jovem jogador. Que é um dos elementos importantíssimos para Roger Schmidt. É, de facto, aqui um jogador que tem crescido muito ao longo desta temporada. E, sem dúvida nenhuma, é um jogador a segurar para a próxima temporada. Depois da renovação de contrato de Vlaco Odims, o Beifica continua aqui com um quarteto de jogadores que pretende prolongar o seu respectivo vínculo. E temos aqui alguns processos um pouco mais fáceis que outros. Temos Gonçalo Ramos, que se encontra neste momento em conversações com a estrutura beifiquista para renovar o seu respectivo contrato. Ele que tem um vínculo ligado à equipa da Luz até 2025. E deverá ter aqui um aumento salarial. E também se escuta aqui a possibilidade de haver um aumento da cláusula de decisão. Para tentar aqui afastar um pouco os tubarões que estão bastante interessados em Gonçalo Ramos. Depois também temos Rafa Silva, que também está em negociações avançadas com o Beifica. Sendo que ele tem contato com as águias até 2024. E acaba por ser aqui uma das prioridades do Beifica para manter o jogador mais tempo ligado à equipa das águias. Depois temos outros dois casos um pouco mais complicados. Dois atletas que terminam o contato com o Beifica no final desta época desportiva. Otamendi e Grimaldo. O experiente de defesa central argentino só vai tomar uma decisão sobre o seu futuro no final da época desportiva. Portanto, apesar de haver interesse por parte do Beifica em renovar neste momento, as negociações não estão a ter grandes desenvolvimentos. Sendo que depois temos o caso também de Grimaldo, que é um dos jogadores mais cobiçados do plantel do Beifica, também pela sua situação contratual e tem várias equipas interessadas no seu concurso. O Beifica continua a acalentar algumas esperanças numa renovação, mas por enquanto ainda continua algo difícil chegar a ser um consenso. Mas ele está a fazer uma época absolutamente fantástica nas águias e o Beifica procura a renovação com Grimaldo, que não vai ser fácil, uma vez que o jogador pode receber propostas bem mais altas do que o Beifica e também quer experimentar outras ligas. O Beifica tem estado de olho em dois jovens defesas centrais. O primeiro, Lucas Beraldo, defesa central de 19 anos, contratualmente ligado ao São Paulo até 2026 e estará na mira do Beifica, isto de acordo com o portal IG Sports do Brasil. Beraldo é internacional sub-20 canarinho e nesta temporada já conta com oito jogos pela equipa principal de São Paulo. O Dinesi e o Watford são outros emblemas que, de acordo com este portal, estão a seguir este jovem central que é visto como um jogador com muito potencial e uma boa aposta para o futuro. Além disso, o Beifica terá mesmo garantido Joshua Winder, um central do Louisville City. O Beifica irá investir entre 1.3 a 1.5 milhões de dólares para a contratação deste jovem defesa de 17 anos. Ele que ainda não pode chegar à luz uma vez que não fez os 18, só os vai fazer a dia 2 de maio e, portanto, a sua contratação será mesmo só para a próxima temporada. E é aqui um jovem central que é visto como tendo um grande potencial. Ele que fez 21 jogos pela Louisville City na temporada passada e acabou mesmo por ser nomeado para jovem jogador do ano, o que acaba por demonstrar ter aqui algum talento e potencial. Ele é também internacional pelas camadas jovens do seu país, os Estados Unidos da América, onde conta com 5 jogos no sub-19. É aqui um jogador que também estava a ser seguido por outras equipas europeias, o Mónico e o Red Bull Salzburgo, mas parece que o Beifica ganhou a mesma corrida e vai contar com este jovem jogador. Tanto um como o outro são aqui apostas para o futuro, uma vez que o centro da nossa defesa a nível da formação tem estado aqui algo debilitado, como tem dado para ver nesta temporada com vários erros. E sendo assim o Beifica está no mercado para contratar aqui jovens centrais, sendo que Joshua Winder parece ser já um negócio feito e Lucas Beraldo será aqui o nome que está a ser analisado por parte da estrutura beifiquista. Já tínhamos falado sobre este tema nos últimos dias, mas houve aqui alguns desenvolvimentos. Parece que Domingos Soares da Oliveira vai mesmo deixar o Beifica, mas só no final da época desportiva. A decisão acabou por ter sido somada numa reunião dos órgãos sociais da equipa das Águias, que parece ser ditado que o co-seiro da SAD deverá continuar até o final da época desportiva, mas sair da luz no verão. Recorde-se que Domingos Soares da Oliveira foi acusado por parte do Ministério Público no processo Saca Azul. Além dele, a Beifica Sado, Beifica Estádio, o antigo presidente Luís Chip Fieira e o antigo diretor financeiro Miguel Moreira foram acusados de fraude fiscal e falsificação de documentos. Obviamente todo este processo ainda vai ter que ir à barra de tribunal e, portanto, vamos assumir aqui a presunção de inocência, mas de facto era aqui uma situação algo complicada. Eu já dei a minha opinião sobre este assunto. Acho que Domingos Soares da Oliveira estava aqui numa situação bastante fragilizada, uma vez estava a ser acusado pelo Ministério Público de crimes financeiros e, sendo que ele trata das contas do Beifica, seria algo complicado de ele permanecer no cargo. O Ministério Público pode estar correto ou não e só a Justiça vai investigar e tentar perceber o que é que realmente se passou, mas seja uma saída temporária ou em definitivo, acho que esta acaba por ser a melhor solução para ter aqui alguma cautela e para tentar perceber o que é que realmente se passou em toda esta situação. Mas caso esta saída se confirme mesmo, cabe ao Beifica encontrar aqui um sucessor de qualidade e que possa fazer um bom trabalho neste cargo. Mais um empate na Liga Revelação. As equipas sobre 23 do Beifica e do Estoril empataram 2-2 em jogo da sexta jornada da fase apuramente campeão da Liga Revelação. No estádio António Coimbra da Mota, o Beifica adiantou-se no marcador logo aos 6 minutos por João Rego. O Estoril reagiu aos 34 por Ivan Pevlic. Até o intervalo, o resultado não se atrou, ficando no 1-1. Na segunda parte, o Beifica voltou a colocar-se na frente do marcador, com as águias a chegar à vantagem através de um gol do Félix aos 63 minutos. Mas a vencer pela margem mínima, o Beifica não conseguiu manter a vantagem e acabou por sofrer o gol do empate aos 73, com Cauê Caruso a marcar o 2-2 final. Os encarnados registram agora 3 pontos em 6 jogos na fase apuramente campeão da Liga Revelação e estão em sexto e último lugar nesta fase da prova. Amigo, se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, não te esqueça de subscrever o 5 Minutos da Beifica e deixar um gosto deste vídeo. É muito importante contar com o teu apoio e vais ficar a conhecer por dentro tudo o que se passa no universo beifiquista. Deixa também na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Quais é que pensas que são as renovações prioritárias deste quarteto, renováveis com todos? Ou há algum caixas que não merece a renovação? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E visto que ficaste até ao fim deste vídeo, deixa também na caixa de comentários a hashtag renovações prioritárias. Eu sou o Miguel Santo Pereira e estes foram os 5 Minutos da Beifica. Saudações, beifiquistas!